Não tenha dó Ainda que seja com outra pessoa Aí vou fingir sem querer Cruzar o seu olhar Apressar o passo Pra você me notar Afinal de contas eu Não quis acreditar Tão duro foi o golpe Pensava até Que nosso amor viria pra ficar Ficar Você bem se acostumou Com o meu implorar Você disfarça mas gostou Do meu sofrer Não tenho culpa do que sou Desse meu jeito de amar Pois é assim que a vida me fez Não tenha dó Se eu ainda quiser ouvir O céu não mais uma vez Antes de despedir Não sinto a pena se em preces eu pedir Pro destino apagar sua ausência em mim Aí vou fingir que está tudo bem Mesmo sem conseguir olhar pra mais ninguém Ando sem rumo e acerto o seu caminho Só pra te mostrar de novo meu coração Sob escombros e espinhos, espinhos Você vem que acostumou com o meu implorar Você disfarça, mas gostou do meu sofrer Não tenho curva do que sou Desse meu jeito de amar Mas é assim que a vida me fez Sofrer assim Você sabe que eu não mereço Estações vão passar e pra cada fim um começo Mas amanhã eu ainda me resolvo O tempo é rei eu sei E eu vou querer amar de novo Aí não se assuste não Se você me chamar Eu não estiver ali Só pra te bajular Não se assuste não Se você perceber Está de novo em mim e eu Não mais em você Você vem que acostumou com o meu implorar Você disfarça, mas gostou do meu sofrer Não tenho culpa do que sou Desse meu jeito de amar Pois é assim que a vida me fez La, 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 la E aí Obrigado.